A equipe da aviação Cipó ficou hospedada em Gramado, no Serrano Resort, da rede GJP. O hotel tem muita estrutura, uma área verde invejável, repleta de árvores típicas do sul. A área de lazer também exuberante, com piscinas ao ar livre e aquecidas. Os apartamentos são confortáveis e bem decorados. Ficando aqui, a sua estadia em Gramado será ainda mais charmosa. Hospede-se no Serrano Resort, da rede GJP.